Bem-vindos ao canal Orações de Fé e Devoção. Hoje iremos apresentar a oração do dia, narrada por Cristiano Santos, o narrador oficial deste canal. Ele estará aqui para guiá-los em uma jornada espiritual por meio da oração. Hoje, trazemos uma poderosa oração dedicada a Maria, a Mãe de Jesus, e ao nosso Anjo da Guarda. Nesta oração, dirigimos-nos ao sapiencial e imaculado Coração de Maria, oferecendo nossas preces, trabalhos e sacrifícios do dia. Com humildade, buscamos ser purificados de todo defeito, para que possamos apresentar a Deus nossos esforços em favor da contra-revolução, almejando a vitória sobre as adversidades e o advento do Reino de Maria em nossas vidas. Além disso, invocamos a proteção do nosso Anjo da Guarda Pessoal e do Santo Anjo da Guarda do Brasil, para nos acompanhar a cada momento, afastando os perigos e armadilhas do inimigo infernal. Unidos em fé e devoção, recorremos a Maria e aos nossos Anjos Protetores, confiando que eles nos fortalecerão em nossa caminhada espiritual. Então, preparem-se para esta oração especial, que nos conecta com o Divino e nos inspira a viver com fervor, pureza e ação. Sejam bem-vindos ao Corações de Fé e Devoção. Vamos iniciar nossa jornada de oração do dia. No entanto, não podemos esquecer de rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria antes de qualquer oração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas levais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Sapiencial Imaculado Coração de Maria, recebei com amor e gratidão as nossas orações, trabalhos e sacrifícios deste dia. Desejamos que os purifiquês de todo defeito nos apresenteis ao vosso divino Filho, com a intenção de esmarcar a revolução, alcançar a vitória da contra-revolução e assim inaugurar o advento do vosso reino glorioso sobre a terra. Concedei-nos, ó Mãe Amorosa, a fervorosa verdade que nos aproxima de Deus, a pureza maculada que nos torna dignos de sua presença, e o ardor na ação que nos impulsiona a servir ao próximo, com amor e dedicação. Sobretudo, suplicamos a graça de recorrer a vós em todas as dificuldades, sejam elas grandes ou pequenas. Que esta batalha constante nos luna cada vez mais a vós, permitindo-nos experimentar a convicção de que sois vós quem persevera. Luta e obtenha a vitória em nós. Ó Santo Anjo da Guarda do Brasil, Guia Celestial e Protetor Divino, assim como nossos Santos Anjos da Guarda pessoais e nossos Santos Padroeiros, pedimos humildemente a vossa constante assistência. livrai-nos dos perigos, das ciladas e dos ataques do inimigo infernal. Com vossa poderosa intercessão, mantende-nos a salvo em todos os momentos de nossa jornada terrena. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.